A Zumba meia dúzia, meio campo com o Zaqueu número 84, Hércules 7, Nata número 8, Doda 10. Na frente Romário 11, Reginaldo Júnior 9, o time do Ramiro Sou, esse 10. Na frente, essa dupla mais uma vez aí né, o Adriano com a camisa número 9, o Lúcio Maranhão número 11. Esse é o time treinado pelo estantíssimo também pro Leão, autoriza o árbitro, saída do Belo, começa o jogo do Almeidão. Com a penúltima rodada da Série C, o Botafogo joga suas últimas fichas pela classificação contra o Fortaleza, líder do grupo. Primeira descida é do Belo, pode até pintar o disparo, bola ajeitada, esse é o Doda, pé direito, passou Alex Casumba no fundo, cruzamento, Ricardo Berna. Vai lá na pequena área, mergulha e faz a defesa. Tô ao lado do Bruno Formiga pra transmissão. E aí Formiga, como é que faz? É um desafio grande pra esse elenco do Botafogo, tentar que tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias, a questão do atraso de salários, os protestos contra a diretoria, a paralisação de cesta, tentar que isso interfira no jogo de hoje. É complicado né Formiga? E o Fortaleza pode tirar proveito disso. Tudo bem Bruno Formiga? Boa noite Jorge, um amigo ligado nos canais Esporte Interativo, um desafio pro Botafogo que teve nessa semana talvez um resumo da temporada, uma temporada inconstante com problemas dentro e fora de campo. Problemas que geraram troca de treinador. Tinga, cruzamento, corte lá dentro foi do Gustavo, escanteio pro Fortaleza. Troca de treinador, campanha ruim na Copa do Nordeste, campanha inconstante no Campeonato Paraibano, inconstante na Série C, um time que não consegue ser um mandante forte, só tem 48% de aproveitamento, é ruim o aproveitamento de 24 pontos possíveis, o time só fez 11. Se ainda quer ter esperança, hoje tem a obrigação de fazer 3 pontos. Escanteio cobrado pelo Pio, bola pingando, já tem falta de ataque. Só que tá caído lá dentro o Max Oliveira, zagueiro do Fortaleza. Vale lembrar que o Adalberto, que é titular da posição, hoje tá suspenso, é um dos muitos suspensos por 3 amarelos nesse time do Fortaleza, e a gente tá vendo de novo aí a falta de ataque. Vai se levantando, parece que já tá tudo ok com o Max Oliveira. Começo de jogo em João Pessoa, deixa eu dar boa noite também, a Ana Carla Martins, repórter dos canais de esporte interativo do gramado do Almeidão. Boa noite pra você, Ana. Muito boa noite, Jorge Igor, Bruno Formiga, aqui à beira do gramado do estádio Almeidão. Nós vamos acompanhar todos os detalhes deste jogão. Duas equipes querendo a vitória, a gente sabe que vai ser mais um jogão de bola aqui. Os técnicos observando, começando aquela partida, ainda na fase de observação, mas vamos estar aqui acompanhando todos esses detalhes. É com você. Muito bem. E o Tiga tentou fazer esse lançamento aí, mandou direto pra fora. Kazumba, lateral cobrado do fundo. Chegada é boa com o Romário, junto com o Eugenio, o Romário caiu, falta nele. Primeira chegada aqui com o Romário na ponta. Falta pertinho da entrada da área. E o Genilson ainda reclamando ali da marcação do árbitro. Vamos ver de novo, o Romário já estava partindo em direção à área, né? E aí tem o contato. Curioso é que ao longo da semana a dúvida era, quem vai jogar, né? Romário ou Reginaldo Júnior? O Romário acabou treinando no último sábado como titular. E quando a gente achava que era um no lugar do outro, entraram os dois. Um Botafogo muito modificado por suspensões, por contusões e pelas polêmicas fora de campo. Fica só um na barreira. A cobrança é do Gustavo, tentou embaixo. Estava esperto do Cearense. Ele percebeu. Deu um carrinho ali na bola, jogou pra escanteio. Escanteio pro Botafogo. O Botafogo precisa vencer hoje. Torcer por um empate amanhã de confiança e América. Pra entrar na última rodada com chances de classificação. Na última rodada o Botafogo vai até Natal pegar o América. Alex Kazumba. Já chegou todo mundo na área. Kazumba autorizado, levanta. É outro escanteio. Mais um escanteio pro Belo. Mais uma vez o Alex Kazumba ajeitando com todo carinho. Você consegue perceber ali pela bandeirinha de escanteio que o vento tá a favor do ataque do Botafogo agora, né? Um problema a mais ali pro Berna. Aí o corte foi na primeira trave. Vai voltar aqui com o Alex Kazumba. Já de primeira entregou do fundo. O cruzamento foi do Hércules. Foi do Natal. O cruzamento quem tirou foi o Genilson. Terceiro escanteio seguido. Pressão do Botafogo. Continua. O Alvinegro da Estrela Vermelha sonhando com a vaga. Tá todo mundo lá na área de novo. O zagueiro Alex Bruno chegou. E o Kazumba ajeitando com todo carinho. Tem que aproveitar esse vento a favor aí do Botafogo. Kazumba levanta. Passou. Vai dar rebote aqui fora. E o Ramiro pedindo calma. O técnico do Belo. Você conseguiu ouvir aí. Zaqueu. Prendeu muito. Prendeu e perdeu. Fortaleza vai se mandar. Olha o lançamento tudo do Cearense. Bola para a corrida do Lúcio Maranhão. Chega ali a marcação do André Lima. O Lúcio Maranhão consegue manter o domínio. Aí prende o Lúcio Maranhão. Espera a aproximação. Ganha tempo ali para o Fortaleza. Tomou a pegada ali do André Lima. Mas o lance seguiu. Radar. Começa tudo de novo. Com o zagueiro Genilson. Fortaleza lutando pela liderança do grupo. Para se classificar em primeiro. Olha o Adriano aí. Segura. Marcação apertando. O Adriano vai prendendo. O André Lima dando combate. Ele teve que voltar na fogueira para o Genilson. Tocida do Belo. Vai cantando no Almeidão. Tinga. Para trás. A bola é do Pio. Ótima inversão. Tem o Radar ali pelo outro lado. Vai partindo o Radar. Levou para cima do Gustavo. Tentativa do toque. Faltou domínio. Vou reclamando lá o Sobranense. Hércules. Contra-ataque para o Botafogo. Se mandando lá do outro lado. O Romário está se enfiando no meio da área. Vem o chute. Ricardo Berna segura. Você dava destaque no começo do jogo. Jorge. Para a escalação hoje. De Lúcio Maranhão. E Adriano Martins. O Adriano chegou no meio da competição. Mais uma tentativa. Para o Fortaleza encontrar o seu camisa 9. Mas lembrando. O Adriano disse inclusive isso. Ele não faz esse papel. Ou até faz. Como fez no futebol asiático. Fez no futebol japonês. Depois foi para a Arábia. Para o Catar. E funcionou. Mas ele é mais um jogador de lado de campo. Ao lado do Lúcio Maranhão. Ele consegue ficar na posição que ele se sente mais confortável. Na semana passada contra o Confiança. A gente viu um Adriano centralizado. Mas saindo o tempo inteiro da área. Inclusive abrindo o corredor. Tanto que o gol saiu quando ele sai da posição. E o corredor abriu para o gol do Dudu Cearense. Mas com o Lúcio Maranhão. Ele tende a encontrar o seu posicionamento com mais facilidade. Do que se forçado a virar um camisa 9. E agora o Auremi foi derrubado. Está aí o grandalhão. Eduardo Tomás de Aquino Valadão. É mais alto que muito jogador que está em campo aí. O árbitro da Federação Goiana. Você está vendo aí o Tinga. Lateral direito do Fortaleza. Vamos ver de novo a falta em cima do Auremi. Foi empurrado pelo Dota. E a torcida do Botafogo não gostou nada da marcação. É o Pinho na cobrança. Vai jogar lá dentro da área. Chance para o Leão. E o juiz está de olho naquele agarra-agarra. Aquele bolinho de sempre lá. Está falando com o Sobralense. Com o Alex Bruno. E continua de olho. Autorizou, mas ele está de olho do Pololo. Nossa, hein, Pio. Que maravilha, hein, Pio. Maravilha mesmo é o Air Plus, né? Galera que é colada nos canais de esporte interativo. Já está sabendo que aqui a gente mostra a Série C. Com emoção de verdade. Com respeito aos clubes da Série C. E aí tem os jogos do Botafogo. Tem os jogos do Fortaleza e tal. Fim de semana. Sabe como é? Tem compromisso. Tem aquele almoço de família e tal. Você não quer perder o jogo de jeito nenhum. Então você leva o Air Plus junto contigo. Baixa o aplicativo aí para o seu tablet, para o seu smartphone. Entra direto no site do Air Plus lá do seu notebook. E aí mesmo se você tiver que sair de casa, você não perde o jogo, né? Vai acompanhar a reta final. Vem aí o mata-mata da Série C. Vai ser emoção demais, hein? Assina o Esporte Interativo Plus. Você vai conferir tudo. Vai conferir tudo da Liga dos Campeões também. Todos os jogos ao vivo. Dia 29 agora começa a segunda rodada. Você vai ver tudinho também online no Air Plus. Falar em mata-mata, hoje o Fortaleza pegaria o Brasil de Pelotas. Já foi líder. O Brasil terminou essa rodada na quarta colocação. O Londrina assumiu a liderança. Mas o Fortaleza, se permanecer na primeira colocação, está de olho numa turma, Lena. Porque pode pegar Juventude, Guarani, Portuguesa, o próprio Brasil de Pelotas, Tupi. Todo mundo está no bolo. O adversário do Fortaleza só será definido, de fato, na última e emocionante rodada desse Grupo B, que foi extremamente equilibrado. Você ainda tem pelo menos três times lutando por uma vaga. Próximo fim de semana, prepare-se, hein? Uma mega cobertura da última rodada da Série C do Brasileirão. Olha a inversão aqui para o Cazumba. E a gente está ouvindo ao fundo aí os cães, um dos cães da polícia militar, do Estado da Paraíba, que faz ali o policiamento e tal. Ô, Ana Carla, você não está perto do cão aí não, você está distante, está bem aí, né? Deus me livre de ficar perto desse cachorro. Gente, ele é maior, porque ele é quase do meu tamanho. Eu não sou muito grande não, mas ele é quase do meu tamanho. Eu estou longe aqui, estou na posição estratégica, qualquer coisa, eu corro, viu? Tem tempo hábil para escapar. É, rapaz, ele está agitado. O microfone vai captando aí, de vez em quando ele vai latindo ali. Ó o Cazumba, trazendo para o meio. Vamos ver o trabalho do Nata. Tenta lá na ponta para a corrida do Gustavo. Será que ele vai chegar? Já se esforçou, chegou, cruzou rasteiro. Reginaldo Júnior do giro para trás. Passou no ponto do Nata. E agora o radar tentou sair e foi trombado. Ô, Jorge, o telespectador mais atento já prestou atenção que desde o começo da transmissão, lá no cantinho inferior do vídeo, tem a hashtag, que eu agora só reforço o convite. Hashtag Série C no E-Max. É o caminho para a participação da turma e pode ser pelo Twitter, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo Google+, pela rede social que você preferir e que você estiver conectado. Hashtag Série C no E-Max. E como a gente imaginava semana passada, durante o jogo do Confiança, aquele festival de cartão amarelo que o time do Fortaleza forçou, apesar de não admitir, mas claramente para zerar a turma para o mata-mata, foi bom para algumas peças, principalmente para o Dudu Cearense, que fez gol, foi bem no jogo, continuou no time titular, ganhou sequência, inclusive a braçadeira de capitão. Estamos vendo aí um dos cães, estamos vendo dois policiais, né? Porque uma vez eu vi uma reportagem mostrando uma brigada de cães no Rio de Janeiro e os policiais humanos se referem aos cães também como policiais. Eles também são considerados da corporação, eles são da corporação, membros da corporação. E o Tinga agora, não caprichou nada no cruzamento. Tiro de meta para o Belo. Olha, dia 29, começa a segunda rodada da Liga dos Campeões. Todos os jogos dos canais de esporte interativo. Tem o Barcelona jogando em casa contra o Bayern Leverkusen. Tem o Chelsea visitando o Porto, a volta do Mourinho ao Estádio do Dragão. Tudo isso você vai ver nos canais de esporte interativo. Programação, dia de Liga dos Campeões. Começa 10 da manhã, nós vamos até meia-noite o dia inteiro falando de Liga dos Campeões, mostrando jogos ao vivo e muito mais. Já vai se preparando aí, né? Dia 29 e dia 30. Terça e quarta, de Liga dos Campeões. E o Tinga nesse lateral, mandou lá na frente, tentou o Lúcio Maranhão, veio de trás o Pio. O Adriano devolveu errado, melhor para o Zaqueu. O Botafogo se manda. Nata, o Botafogo vai se agarrando, se apegando àquele último fiozinho de esperança. Tem que ganhar hoje para continuar segurando esse fiozinho na última rodada lá em Natal contra o América. O Zaqueu faz o giro e volta no Hércules. Dota, chegou. Movimentação é do Belo. Quem sabe o lançamento para o Romário. O Jerilson titubeou, o Romário chegou. Aí depois o Max Oliveira chegou. O Max ficou ali, vou ou não vou, né? Brigou pela bola, recuperou o Botafogo. A chegada pode ser boa. Levando no fundo, apareceu o Dota. Girou, levantou. Afasta o Genilson. Pressão do Belo, de novo. De novo chega a marcação do Radar. Reginaldo Júnior vai em cima e o recuo para o Genilson. É o Max Oliveira. O Dota apertou, o Max despachou. Zaqueu retoma. Nata devolvendo. Zaqueu fez o lançamento, corte do Radar. Briga ainda o Botafogo. Tira a Uremi, só na bola. E ele já tenta a ligação, só que erra o passe. Muito comprida essa bola para o Sobralense. O Max Oliveira que a gente viu ali participando bem do lance agora é um zagueiro novo, técnico e que ano passado apareceu muito bem no Fortaleza. Mas acabou tendo uma contusão, ficou muito tempo fora e o Fortaleza depois se encaixou sem ele. Isso aconteceu na reta final de 2014 e praticamente 2015 inteiro. Um jogador que a impressão que dava que essa temporada agarraria a titularidade acabou virando apenas opção. Olha o Nata, cruzamento. Passa essa bola por todo mundo. E o Pio não teve outra alternativa. Não dava para dominar ali não. Escanteio para o Botafogo de novo. É a esperança do torcedor do Alvinegro da Estrela Vermelha. Tem que acreditar. Mesmo que as chances sejam pequenas. Um grãozinho de mostarda já é suficiente para manter essa fé viva, para remover uma montanha. É o que o Botafogo precisa. Alex Kazumba, levantamento. Essa bola saiu. A impressão é que ela sai e volta. Só lembrando, viu, Jorge, que a esperança existe. A matemática está do lado do Botafogo. Ela torna o sonho do acesso possível, por mais que a polêmica fora de campo seja grande. O Doda, por exemplo, que a gente viu participando aí do lance, foi negociado e depois acabou ficando no meio da competição. Ninguém disse para o time que ia, mas seria um time da Série B. Foi dado como dispensado. Depois voltou porque o negócio não deu certo. Fora a questão dos salários atrasados e do fator casa não muito aproveitado. Mas o fato é que, mesmo o Botafogo ganhando hoje do Fortaleza, se amanhã o América de Natal vencer o Confiança, não dá mais para o Botafogo. O Botafogo precisa torcer para um empate, seria o melhor resultado, ou vitória do Confiança. A vitória do América de Natal é uma tragédia para um Botafogo que veria a temporada acabar antes do término do mês de outubro. E, aliás, é importante falar um pouco sobre esse Confiança e América. Vamos só ver o Doda aqui primeiro. Tirou o Max Oliveira de cabeça. Nós vamos mostrar esse jogo amanhã ao vivo no Emax 2, a partir das 8 da noite, Confiança e América em Aracaju. Com casa cheia no Batistão, hein? Grande procura por ingressos do torcedor proletário e do torcedor do Confiança. Vai ser bonito demais, vai ser um jogão amanhã. E a disputa direta pelo G4. Se o Confiança ganha, passa o América de Natal e entra no G4 com 28 pontos. Se o América ganha, vai a 29 e garante a vaga. Então, amanhã vamos ter esse confronto direto. E o Botafogo, se ganhar hoje aqui, entra como terceiro interessado, né? Torcida do Belo vai estar ligadinha. Olha essa bola aqui no fundo. Romário chega, 2 na marcação. Ficou difícil pra ele. E vamos ver se tem contra-ataque o Lúcio Maranhão. O Chamusca já cantou pra ele. Vai embora, Lúcio. Ele tá tentando. Fugiu da falta. Girou bem, mas tocou mal. E o Chamusca não gostou nada. Jorge. Oi, Ana. Só complementando a informação do Doda que vocês davam há pouco tempo, existe a especulação de que ele possa ir para o Campinense. Existe interesse do clube e pode ser que o Doda esteja trocando o Botafogo da Paraíba pelo Campinense. Pode ser que esteja trocando o Botafogo por um outro clube de Série C no ano que vem, porque o Campinense tá na briga, né? Olha o chute. O Campinense tá no mata-mata da Série P, tá classificado pra fase final e vai disputar o acesso pra Série C do ano que vem. Doda, desde 2013 no Botafogo, 2015 marcou o desmanche de um time muito vencedor. Na saída do Marcelo Vilar, em maio, foi a deixa pra tudo aquilo que já vinha em desgaste. O Marcelo Vilar virou o ano já sendo alvo de algumas críticas. Muitos jogadores foram embora, alguns permaneceram. O Doda era remanescente de um período vencedor do Botafogo, mas aí vieram trocas de treinadores. O Fonseca chegou, depois também foi demitido. Agora você tem mais um treinador que nem era o plano A, acabou sendo efetivado. Mas é um Botafogo que vai tentando aos trancos e barrancos, vaga no mata-mata. Mas a temporada, o balanço da temporada é muito ruim. Nata, lançamento pro Alex Kazumba. Ajeitou pra entrada da área, vamos ver o Doda. Tá cercado, vai pro chão, só na bola. O árbitro tava em cima. Pio, e de novo o Fortaleza apostando na bola longa. Lançamento pro Adriano Martins. O Zaqueu acompanha, o Adriano segura e tá esperando o pessoal chegar. Aí aparece o Radar. Tocando de lado o Dudu Cearense recebendo. Lá vem o Leão que quer a liderança. Dudu Cearense, se der espaço, ele arrisca. Travado na hora do chute. Ele tava engatilhado pra bater. E o Doda vem por trás. Falta pro Fortaleza. E o Doda tá lá reclamando até agora. Ele tá reclamando com ou sem razão, Bruno Formiga? Com razão. O Dudu Cearense já tinha engatilhado o chute. Ele dá aquele trança-pé. Não encosta nem na bola. Ela continua com a mesma trajetória. Pio tá ali pra cobrança. O Radar e o Auremi chegam ali também. Ótima chance pro Leão. Fortaleza que já fez 14 gols de falta em 32 jogos sob o comando do Chamusca. Desde que o Chamusca reassumiu, o Fortaleza tem feito muitos gols de bola parada. Mas muitos na cobrança de falta, batida normalmente pelo Correio, que hoje não joga, pra alguém complementar de cabeça. Ou nos escanteios cobrados pelo Everton, que também tá fora do jogo. E subiu o cartão, né, Ana? Jorge? Exatamente. Subiu o cartão amarelo para o Camisa 10 do Botafogo, Doda. Provavelmente por reclamação. É, tenho a mesma impressão. Talvez mais pela reclamação firme, forte, do que pela própria falta. Primeiro cartão do jogo. Boa chance pro Fortaleza. Tá aí o Remerson, arrumando ali a barreira. Toda a preocupação do torcedor do Belo. O Genivaldo do departamento médico, né? E o Remerson dando conta do recado aí do gol do Botafogo. Agora muita demora pra bater a falta. Uma coisa impressionante. Olha quanto tempo... Gasta tanto tempo assim pra você arrumar uma barreira, contar os passos. Não é possível. Não é possível. São seis do Botafogo ali na barreira. Muita prosa, muita resenha. Ele tá lendo um manual de instruções pra barreira. Pode isso, não pode aquilo. Ele leu em português, depois leu em espanhol e em francês. Concluída a leitura, ele vai autorizar a cobrança. Nossa senhora. Isso é uma barbaridade. É o Pinho, hein? Pé direito, Remerson. Pulou e segurou. Você falava há pouco da ligação direta. Tem muito a ver com as ausências que citamos. O Thalisson, que segue fora, que tem muito mais qualidade na saída que o Radar. Mas o Radar já jogou contra o Confiança e foi razoavelmente bem. Mas as ausências de Everton e Corrêa mudam completamente a dinâmica do meio campo do Fortaleza. O Corrêa, principalmente, que além do posicionamento, a qualidade na saída de bola. E o Everton, que é o mais talentoso jogador desse meio campo. Sem eles, acaba que fica um hiato no meio campo. E a bola, ao invés de passar pelo meio, passa por cima do meio. E a gente viu algumas tentativas de ligação direta até aqui. Tentando explorar, principalmente, a velocidade do Adriano Martins. Everton e Corrêa também estão naquele bolo ali de jogadores suspensos. Com três cartões amarelos do Fortaleza. Fortaleza não tem Adalberto, Corrêa, Everton e Maranhão. Todo mundo levou o terceiro cartão. Lima e Thalisson ainda se recuperam de problemas físicos. O Maranhão é outra peça importante, né? Porque é desafogo pelo lado de campo. O jogador da tentativa da jogada individual. Então, são desfalques que o Fortaleza planejou ter. Mas que muda muito a dinâmica do time jogar. Olha o Dudu Cearense. Estão estourando alguns fogos aí nas proximidades do Almeidão, né? A torcida está animada. Quer passar na galera? Opa, vamos com o porrão aí. O Matheus Magnoventa e cinco está ligado no Leão. O Charles Alves também está aqui cornetando a falta batida pelo Pio agora há pouco. O Clayton Caldas. Ele, junto com a turma de tricolores da Escola Aprendizes Marinheiro do Ceará, todos ligados no EMAX. O Juliano de Medeiros também falando que o policiamento está agitado realmente. Cachorro latino, policiais manobrando viatura durante o jogo. Ah, deu para ver isso mesmo. Atrás do gol, ali onde está o Ricardo Berna. E o Juliano Medeiros, que é nosso produtor do Bom Futebol do Povo. Grande Juliano, turma do Futebol do Povo. Nos canais de esporte interativo, de segunda a sexta-feira, às 18 horas, né? Futebol do Povo está no EI. No esporte interativo de segunda a sexta, com o Fernando Graziani, toda a turma lá. Tinga, cruzamento. Tirou embaixo o Alex Bruno. Vamos ver se tem contra-ataque. Torcedor do Belo tem pressa nessa descida aí. Hércules tentou lá do outro lado. Fugiu da falta o Reginaldo Júnior. Foi bem demais. Vai embora. Tem o Romário pelo meio. Reginaldo Júnior já chegou na entrada da área. Romário, bola veio muito alta para ele. Não teve como dominar. E aí o Berna sai do gol. É a penúltima rodada desse Brasileirão da Série C. O Rodrigo Castro, ele levanta uma questão aqui. Será que o Fortaleza quer mesmo essa liderança? Ou está com medo de pegar a portuguesa, a juventude e o Guarani? A verdade é que hoje pegaria o Brasil de Pelotas. Mas de qualquer forma enfrentaria no jogo da ida, porque a volta seria no Castelão, um alçapão. Principalmente pegando o Brasil de Pelotas hoje, ou o Juventude, o Guarani. A portuguesa conseguiu empolgar o seu torcedor, mas Brasil de Pelotas e Juventude seria o adversário enjoado. Eu acho que no quesito alçapão, Fortaleza teria mais dificuldades contra Juventude e Brasil de Pelotas. Tem estádios menores e estádios... O Brasil, se conseguir liberar aquela arquibancada tubular, central, ele vai ter capacidade máxima liberada. O Guarani, por exemplo, não tem a capacidade máxima. O tobogã não está liberado, vários setores estão fechados porque o estádio está em péssimas condições no quesito estrutural. Se pensar no aspecto camisa, talvez o Guarani ponha mais medo. No aspecto alçapão, nem tanto. E tem um outro ponto que a gente vem batendo na tecla em algumas transmissões, mas que tem muito torcedor do Fortaleza e de outras equipes, o do Londrina, por exemplo, hoje líder do Grupo B, preocupados. Há um dado histórico aí, de 2012 pra cá, que foi quando a gente teve estabelecido esse sistema de disputa. Só um primeiro colocado de grupo terminou classificado pra Série B do ano seguinte, que foi o Santa Cruz, em 2013. Todos os outros líderes acabaram mesmo decidindo em casa, rodando diante do seu torcedor. O Fortaleza, inclusive, passou por isso duas vezes. É meio zicado essa liderança aí, hein? Mas o Fortaleza tem que esquecer isso, né? O Fortaleza tem que esquecer isso. A mesma coisa tem que valer pro Londrina, que no momento é o líder do outro grupo. Tentar esquecer. Fator aí, superstição, coincidência. Seja lá o que você considerar disso aí, desse retrospecto. Oi, Ana. Só pra confirmar, essa movimentação dos torcedores do Botafogo da Paraíba é um confronto de torcidas organizadas do Botafogo e do Fortaleza. E a polícia militar está do lado de fora do Almeidão, tentando conter esses pseudo-torcedores. Ah, então esses fogos que a gente está ouvindo, muito provavelmente, são em virtude dessa confusão que está ocorrendo lá de fora. É lamentável. E, aliás, o Botafogo já tem encontrado problemas recentemente com o comportamento de sua torcida. Ano passado, na abertura da Copa do Nordeste, teve um confronto dentro do estádio forte no jogo contra o Sport, que rendeu, inclusive, perda de mando de campo ao Botafogo. Isso pode ser um problema sério aí pro Belo. Até pensando em classificação, né, por causa do Belo passe. Então, vou ouvir esse foguetório aí. Não sei se é só foguetório, né, se tem bala de borracha, se tem alguma coisa a mais aí, né, bomba de efeito moral. Tem muita coisa estourando aí, os microfones captando informação da Ana Carla Martins nas imediações do estádio. Coisa está fervendo. Olha a chegada na entrada da área, Romário tentou. Bola ajeitada, Hércules voltando. Aí o Zaqueu aparece e o Belo vem pressionando, nata do meio da rua. Tentou surpreender o Berna. E essa cobertura dos canais de esporte interativo é diferenciada mesmo na Série C, na Liga dos Campeões, na Série D, na NFL, na Europa League. Aqui, meu amigo, do nosso jeitão, é com emoção sempre. Transmissões exclusivas no AI, no AI Max, no AI Max 2, pros assinantes do AI Plus com eventos simultâneos. E você está todo dia vivendo essa emoção com a gente. Como é bom ter você aqui. Ligadinho dos canais de esporte interativo. Último toque ali foi do Radar. O lateral é pro Botafogo. Na verdade, o árbitro já estava pegando alguma irregularidade ali, o impedimento do ataque do Leão. E vale reforçar, até lembrando que o confronto entre essas torcidas não é novo. Já tivemos episódios em 2013. Esse ano, durante a Copa do Nordeste, no estádio Almeidão, a gente teve confusão também do lado de fora do estádio, com 70 torcedores presos. Ou seja, era um jogo de risco e já se sabia disso. No Nordeste, há algumas rivalidades interestaduais de torcidas organizadas que são muito complicadas. Porque sabe-se que há as tais das torcidas aliadas e há as que, como são aliadas de torcidas rivais locais, acaba que a rivalidade interestadual vai sendo carregada. A torcida do Botafogo e do Fortaleza tem esse histórico recente, inclusive já esse ano, na Copa do Nordeste. São idiotas, né? Nada mais. Verdadeiros idiotas. Altinga conseguiu pelo menos evitar o escanteio na pressão ali do Romário. Tocou na perna dele. Lateral para o Botafogo, já cobrado. Dota, Botafogo precisa da vitória para continuar apegado a esse fiozinho de esperança aí. Alex Casuba, cruzamento. Olha o desvio. Não tinha ninguém do Botafogo na entrada da área para pegar essa sobra. E aí o Fortaleza contra-ataca. Adriano. O jogo vai ficando mais agitado, mais movimentado no Almeidão. Bola na frente. Olha o Pio. O Lúcio Maranhão nem foi porque sabia do impedimento, né? Resolveu parar. Esse é o Gustavo. Sai jogando. Zaqueu. Começa tudo de novo, Belo. Alex Casuba. Chegamos a 29 minutos desse primeiro tempo em João Pessoa. Olha o Nata se mandando. Aí ele toca de lado. Reginaldo Júnior voltando bastante o Reginaldo Júnior para buscar o jogo. Quase como um armador. Aí o Zaqueu invertendo para o Alex Casuba. O Belo vem para cima. Bola pelo meio. Nata colocou na frente. A movimentação do Doda sempre muito rápido. De novo para o Nata. Ele viu o Gustavo na direita, ameaçou inverter, desistiu e resolveu bater. No meio do gol, o Bernas segurou. Jorge, só complementando a informação. No Nordeste existe uma divisão que é o chamado Lado A e Lado B. Que são as alianças entre as torcidas. No Lado A, por exemplo, você tem o Fortaleza, o CSA, o América de Natal. Tudo isso que você está falando é de aliança de organizadas, né? Isso, interestaduais. Eu estou citando aqui as principais organizadas, que eu não vou dar o nome de nenhuma. Mas desses clubes. Fortaleza, CSA, América de Natal, Confiança, Bahia, Santa Cruz, o 13, o Guarani, de Sobral e o Motoclube. Por exemplo, eles estão do lado A. Do lado B você tem a torcida organizada do Ceará, do Botafogo, da Paraíba. Por isso a rivalidade aí que a gente está vendo fora do estádio. CRB, ABC, Náutico, Sampaio Corrêa. Então você tem as rivalidades locais e essas alianças que geram as tais rivalidades interestaduais. E por que que precisa existir as alianças? Porque as torcidas viajam e para ajudar na logística, às vezes você usa a sede de uma torcida, você usa o ônibus, usa, enfim, toda a logística no lugar de uma determinada torcida. Que obviamente tem uma rival local. Aí você herda a rivalidade e a gente chega ao ápice do absurdo de ter as tais rivalidades por tabela. É uma maravilha, viu? Olha. E as autoridades têm conhecimento de tudo isso. As polícias estaduais sabem de todas essas alianças aí. Vamos ver a chegada do Hércules. Cruzamento fechado. A condição é legal. Não era não. Bandeira até deu aquela recomendação de esperar a bola chegar para marcar o impedimento. Aí quer dizer, o torcedor que vai para o estádio com a família dele, o torcedor de bem, ele tem que fazer um cruzamento de dados. Aí ele vai sair de casa para ver o jogo do Botafogo. E não tinha impedimento não, viu? Bandeira errou. Bandeira errou. Aí ele vai ver lá, Botafogo e Fortaleza. Deixa eu consultar aqui se o Fortaleza está do mesmo lado do Botafogo, em termos de aliança de organizada, para ver se eu posso levar a minha família ou não, se o jogo vai ter confusão ou não. É o fim, viu? É o fim. Tá louco. Auremir. Vai tentar na bola longa. Fortaleza tentando demais esse lançamento aí, esses lançamentos, né? Agora para o Adriano. Tentou passar pelo André Lima. Entrou na área, os trancos e barrancos. Cobertura do Gustavo. Mas o rebote é do Dudu Cearense, vem mais Fortaleza. Lúcio Maranhão ficou sentindo lá. A pegada pareceu forte. O juiz deu vantagem. Tinga. Lúcio Maranhão está se levantando. Tinga jogou lá do outro lado. Aí o corte mais uma vez do Gustavo. O rebote do Radar. Será que ele vai disparar? Preferiu o trabalho curtinho. Chegando. Sobralense. Radar. Dentro da área. Volta Daniel Sobralense. O passe para o Adriano. Recebeu. Preparou. Não deu para o chute. Agora para dizer que a gente não fala do jogo, né? O Fortaleza é muito espaçado. Prova disso são as bolas longas. Mas forçando muito pelo lado esquerdo com o Daniel Sobralense, que hoje ocupa o lugar do Maranhão. E com o Radar. O apoio é muito mais constante. O lado direito, como não tem um ponto aberto, é mais ou menos só com o Tinga. Tinga levantou para o Lúcio Maranhão. Tentou e a defesa do Botafogo levou a melhor. Foi só você falar, formiga. E o Botafogo tem até um pouco mais a bola no pé, mas tem uma dificuldade enorme de furar o bloqueio da defesa do Fortaleza, que recompõe muito rápido. O Fortaleza sai lento e aí precisa forçar o passe longo. Mas se recompõe muito rápido. É um time, mesmo assim, muito seguro. E o Botafogo tem dificuldade, só consegue pingando a bola na área, buscando principalmente o Romarinho. Radar. Marcação do Gustavo. Ele limpa, pé direito, cruza fechado para o Lúcio Maranhão. Bateu prensado pelo Alex Kazumba. Depois o Alex Bruno tirou de cabeça esquisito. E a prova de que o Tinga fica isolado aqui na direita é o cruzamento vindo da intermediária, né? Não é um cruzamento que ele vai até a linha de fundo. Porque ele tem pouca opção. O Pio tem o papel de encostar nele para fazer a tabela. Coisa que do lado esquerdo o Radar consegue ter com o Daniel Sobralense. Reginaldo Júnior. Aí o caminho foi na bola do Genilson. Passamos dos 33 minutos desse primeiro tempo. Nada de gols por enquanto. Esse resultado não serve para o Botafogo. Esse resultado, esse resultado elimina o Botafogo. Jorge. Tira, Ana. Vocês falavam do Lúcio Maranhão. O Lúcio que marcou o último gol, né, com a camisa do Fortaleza no dia 25 de julho contra o Águia de Marabá no empate do Fortaleza. Ele está devendo. Olha aí o ataque. Lúcio Maranhão chegando. Encara a marcação. Ajeita. Dudu Cearense de longe. Essa bola vai para a linha de fundo. Pode completar, Ana. Até agora, né, ele fez 32 partidas com a camisa do Fortaleza e marcou apenas 6 gols. Então, ele está devendo aí um pouquinho e, quem sabe, nesta partida ele possa desencantar. O Cida está cobrando, mas vamos ver se o Lúcio Maranhão desencanta hoje. Ou hoje, ou quem sabe, do mata-mata. O torcedor do Fortaleza está esperando que o Lúcio Maranhão desencante, Formiga. É, o Lúcio Maranhão briga, tem muitas chances. Foi até aquilo que o Chamusca justificou na semana passada para dar oportunidade ao Adriano Martins. Ele usou esse como argumento, que ele teve muitas oportunidades e são só 6 gols na temporada. É pouco. Os artilheiros do time são os jogadores de meio campo, né? O Everton e o Pio. O Everton tem 9 gols e o Pio tem 8 gols. Gustavo. Levou ali para cima do Daniel Sobralense. Passou bem, chegou na linha de fundo. Teve que ajeitar, não dava para cruzar. O Sobralense voltou na marcação, tocou por baixo. E é lateral para o Belo. Se você imaginar que há três temporadas esse mesmo Lúcio Maranhão fez 40 gols pelo Asa, parece outro jogador. É incrível, né? Esqueceu alguma coisa em Arapiraca, né? E o Genilson teve que estourar para a linha de fundo. O Doda estava chegando ali, apertando. Mais um escanteio para o Botafogo, paraibano. Parece o Max Oliveira caído ali dentro da área. O jogo está parado. Então vamos lá, galera. Rapidinho. O Marcelo Leão diz que a família Tricolor está toda ligada. Ele, o Carlos, a Uélia, Mabel, Bruna, Marcelo. O Walter Barros pergunta se o jogo entre América e Confiança será transmitido pelo Esporte Interativo. Será pelo EMAX 2. Amanhã, correto? Confiança em América e EMAX 2. Corretíssimo. No EMAX, Vila Nova e Salgueiro. E no EMAX 2, Confiança em América. Os dois jogos a partir das oito da noite. Escanteio cobrado. Alex Pruno. Tiro de meta. Cabeceou longe do gol, formiga. O Adriano Mota fala que o Botafogo tem domínio territorial, mas não aproveita os lados do campo para furar o 4-4-2 do Fortaleza, que hoje tem essa configuração com a bola no pé. O 4-4-2 tendo o Adriano e o Lúcio Maranhão. O Adriano mais aberto e o Lúcio um pouco mais centralizado. A Aline Romero está com o Helder, que é o marido dela, e com o sogro e com a família inteira. Amanhã todos estarão no programa Força Tricolor, que é um programa que fala especificamente do Fortaleza no rádio Cearense. Opa, legal, legal. Toda a nação Tricolor estará acompanhando, certamente. Daqui a pouco no intervalo nós vamos fazer as projeções. Vamos dar uma olhada nos confrontos de momento do mata-mata da Série C. Com os resultados de agora, do Grupo A e do Grupo B, como estariam os confrontos das quartas de final. No intervalo a gente mostra. Quem o Fortaleza estaria pegando neste momento? No intervalo você vai ver. No intervalo também os gols do domingo, os gols da Série A. Que goleada do Galo, hein? Goleada do Galo pra cima do Flamengo, com direito a colasso do Dátolo. A vitória do Vasco. O Vasco tá aí, meu amigo. O coração tá batendo. Continua respirando por aparelhos. Tá vivo. E também a vitória do Havaí pra cima do São Paulo. Tudo isso no intervalo. Gols do Brasileirão também. Mais um lateral. A cobrança foi do Gustavo. Dota. Colocou na frente. Marcação chegou. O Radar vem fazendo falta, né? Chegou derrubando o Reginaldo Júnior. Foi na frente do Bandeira ali. Chance pro Botafogo erguer essa bola na área. O Kazuma já tá chegando ali pra bater fechado. Vai todo mundo pra dentro da área do Fortaleza. Boa chance pro Belo. Tá aí o Kazuma. Fechadinho. Vai mandar com todo o veneno lá pra dentro. O Berna preocupado. O Botafogo precisa do gol. O Botafogo tem que ganhar de qualquer jeito. Nem o empate serve. Pra continuar. Segurando esse fiozinho de esperança. Tem que vencer. Kazuma levantou direto. E a bola foi pra linha de fundo. É só tiro de meta. E na próxima quinta-feira vamos conhecer os grupos da Copa do Nordeste 2016. A competição mais apaixonante do Brasil. Próxima quinta-feira a partir das oito da noite. Ao vivo e exclusivo aqui nos canais de esporte interativo. Direto de Natal. Neste ano, a capital Potivar vai receber o sorteio da Copa do Nordeste. Fortaleza vai saber em que grupo estará, né? Concedor do Leão vai estar na expectativa aí. Botafogo também. Botafogo foi o vice-campeão paraibano. Para a descida do Kazuma. Bola na ponta. Corrida do Hércules. Entregou atrás. Pro Kazuma de novo. Aí o trabalho do Zaqueu. Tentou passar. Não conseguiu. Último toque foi dele ou foi do Auremi? Foi dele. O Doda não consegue entrar no jogo, né? Ele fica ali atuando por trás do Dudu Cearense, né? Entre as duas linhas de marcação do meio e da defesa. Mas não consegue entrar no jogo. Pouca mobilidade. Que também tem o time do Fortaleza. Um time engessado aqui. O Dudu Cearense um pouco lento nessa saída de jogo. Pio e Oremir também acelerando muito pouco. E essa bola chegando sempre muito esticada para Lúcio Maranhão. E para o próprio Adriano. Então não tem conexão, né? Quando a gente vê o Everton jogando, o Maranhão, o time titular com o Thalisson. É muita ultrapassagem. É um jogo muito próximo. É um Fortaleza compacto. Hoje é um Fortaleza espaçado. É escanteio. Não é lateral. É o Tinga na cobrança. Vê aquele lateralzão com o brindão que é como se fosse um escanteio. Jogou lá dentro. Raspou de cabeça o Lúcio Maranhão. Vai lá embaixo o Renner só para pegar. 41 minutos. Reta final desse primeiro tempo. Enjou a pessoa. Nada de gols por enquanto. E o Botafogo vai dando adeus à Série C. Fortaleza vai se mantendo na liderança do grupo. Olha o Adriano aí. Fugiu da falta. Manda essa bola aqui atrás. Começa de novo com o Tinga. Tinga vai carregando. Toque saiu curto. Auremir. Para o Tinga. Com espaço. Faz o giro. Recolhe. Auremir passou com ele. Foi para o fundo. Tinga ainda brigou. Não sei. O Pio pega o Hércules. Não sei. Se é para esse drama todo do Hércules. O Pio está amarelado. E vamos rever aí depois. Olha lá. Não precisava do Hércules fazer esse teatro todo. Foi falta foi. Falta foi. O Hércules deu uma valorizada. Mas desnecessário. Até a forma agressiva como ele vai a bola. O cartão bem aplicado. O Pio começou muito bem a temporada. Começou muito bem a Série C. Vinha sendo até então o jogador mais regular do Fortaleza. Chegou a liderar a tábua de artilheiros do Fortaleza durante a temporada. Também participa muito nas assistências. É o vice-líder nas assistências. Mas de um mês e meio, dois meses para cá. O Pio caiu muito de produção ao ponto de perder a vaga no time titular. É, e depois da falta, estamos vendo o Pio aí. A torcida não aliviou para ele não. Não quis nem saber do passado do Pio no clube, né? E jogador do Botafogo. Hércules deu um chutão. Bola caiu aqui com o Dudu Cearense. E foi derrubado pelo Doda. E o Doda precisa ficar a espéu. Porque ele já tem amarelo. Auremir tem que pressa a cobrançar. Rápida para o Tricolor de Aço. Já vamos para 43. Olha o Adriano aí. Recebe, segura. Vai tentando achar espaço com o Daniel Sobralense. Leva na ponta o Adriano. Tentou passar pelo Zaqueu. Caiu. O juiz estava perto da jogada outra vez. É verdade que o árbitro tem o mérito? O Eduardo Tomás de Aquino Valadão, de estar sempre em cima dos lances. Agora, o jogo também não é num ritmo muito intenso. Dá para ele acompanhar numa boa. É, o jogo é à noite. O jogo é num ritmo razoavelmente lento. Então, há méritos, mas também há um contexto que favorece. O ritmo mais acelerado e debaixo de um sol quente é difícil o árbitro estar em cima o tempo inteiro. Até porque, mesmo estando em cima, o árbitro precisa estar bem colocado. Porque o que a gente vê de trombada e de árbitro que acaba levando bolada para estar mal posicionado é uma grandeza. Mas, até aqui, a arbitragem é muito tranquila, o que é sempre um risco. É, quando a gente elogia, diz que está tudo bem, a coisa derimbola, geralmente. O Tinga. Tentou esse passo do meio, errou o Tinga. Despeço ali o Tinga. E o Botafogo agradece. Hércules consegue fazer o drible. Segura Hércules, pé direito. O passe é para o Doda. Lá vem o Belo. O Belo não desiste, não pode desistir. O coração está batendo. Ainda tem um fiozinho de esperança para o Botafogo. Pode pintar o chute. Só faltou capricho. Já vamos chegando a 45 minutos. Segundo tempo vai ser dramático para o Belo. Serão 45 minutos lutando pela sobrevivência. para chegar vivo na última rodada. O abraço do Ricardo Berna. Já vamos atingir aí 45 minutos. Ele botou o apito na boca e encerrou sem acréscimos. Um pouquinho antes até dos 45. Fim de primeiro tempo no Almeidão. Em João Pessoa, na Paraíba. É a penúltima rodada da Série C. Por enquanto, zero Botafogo, zero Fortaleza. Botafogo com esse resultado vai sendo eliminado. Botafogo tem 45 minutos para buscar o gol. E quem sabe chegar na última rodada com chances de classificação. E agora o Lúcio Maranhão puxa ali uma conversa. Tem uma resenha rolando ali no meio. Não parece muito tranquila não. Do Cearense parece que não gostou de alguma coisa ali. A conversa está rolando num tom meio ácido. Vamos lá, Ana Carla Martins. Vamos para o segundo tempo. Saída do Fortaleza. E a bola está rolando para a segunda etapa. No Almeidão em João Pessoa. Jorge? Diga, Ana. Equipe sem alteração. Mesmo time que terminou o primeiro tempo. Informação da repórter Ana Carla Martins. Vamos para o segundo tempo. É o Fortaleza. Brigando para ser líder. Para passar em primeiro. Para ter vantagem do mando de campo no mata-mata. O Botafogo precisa vencer para chegar na última rodada. Brigando pela última vaga do grupo. É a penúltima rodada do Brasileirão da Série C. Vai o Romário correr atrás da bola. Chegou. Opa! Qual vai ser a cor do cartão para o Max Oliveira? Amarelo. Mas a torcida do Botafogo não se conforma. O Romário teve todo o mérito de acreditar nessa bola. De correr. E acabou levando o carrinho. O árbitro não poderia considerar esta uma chance clara e manifesta de gol, Bruno Formiga? É uma interpretação. Há a cobertura, inclusive, do Genilson chegando no lance. E ainda tinha o goleiro que poderia sair para abafar o tapa. Não sei se é uma chance clara e manifesta de gol. Se ele dá o vermelho, dá para justificar. Mas acho que é uma subjetividade. Eu não daria o vermelho. Porque acho que ainda faltaria alguns pontos para você achar que é uma chance clara em cima de gol. Só lembrando, e a gente ouviu isso aí no estádio, os torcedores reclamando. Isso é regra de pelada. Falar de último homem. Não consta isso na regra. Não tem lugar nenhum da regra. Então, quando o seu amigo na pelada de fronte de cima argumentar, é o último homem, você pode questionar. Porque não existe esse argumento. E a bola, inclusive, ele deu tapa para a esquerda. Ele saía da direção do gol. Eu agora estou convicto de que não era uma chance clara e manifesta de gol. O amarelo ficou de bom tamanho. Ficou de bom tamanho. Vamos ver. Tem o Dota para bater de pé direito. E o Alex Kazuma para cobrar de pé esquerdo. Quem sabe aí o gol da esperança, o gol da sobrevivência do Melo. O gol do fiozinho de esperança. Ricardo Berna está ali em cima da linha. E o juiz é muita resenha para arrumar a barreira, colocar o spray. Meu Deus do céu. Com a branca autorizada. Chance para o Melo. Torcedor na expectativa. Pé direito. Chute por cima. Só tiro de meta para o Fortaleza. Essa bola não desviou. A batida do Gustavo de pé direito. Tirou demais, né? Tirou da barreira e essa bola subiu muito. Começou no segundo tempo em João Pessoa. Três minutos nessa segunda etapa. O Melo vem para o tudo ou nada? Ele está dando lateral para o Fortaleza. O Nata já estava ali com a bola na mão para cobrar. Torcida reclama muito. Radar. Manda lá no fundo do campo. Nata. Recuperação do Melo. Lá vem o alvinegro da Estrela Vermelha. Lançamento para o Alex Kazumba. Está na marcação dele. Pio. Kazumba do fundo para o Romário. Faz o giro. Devolve. Kazumba. Pio continua na marcação. O Romário no fundo, nas costas do Tinga. Chega para o cruzamento. Ele estourou no Genilson. Reginaldo Júnior foi até ela. O Romário está voltando. O Romário ficou caído lá atrás da linha de fundo. Já voltou. Pio no desarme. E aí o contrato aqui pode ser bom. Lúcio Maranhão. Usa que ela acompanha. O Lúcio carrega. Está se apresentando no meio o Daniel Sobralense. Bola para o Adriano lá no fundo. Marcação do Max, do André Lima. Segura lá o Adriano. Ganha o lateral. O Lúcio Maranhão e o Adriano, eles passaram uma eternidade sozinhos para conectar esse contra-ataque. Depois chegou o Daniel Sobralense e com um delay enorme, radar e fio. É um Fortaleza lento. É um Fortaleza espaçado, desconectado, desentrosado. O que é compreensível. São muitas mudanças de um time que já está classificado. Olha o lateralzão, cumpridão. O Lúcio Maranhão tentou a raspada de cabeça. O Gustavo chutou. E bateu no companheiro, né? Ou foi no jogador do Fortaleza? O Bandeira está dando tiro de meta. Não queria dizer nada não. Mas a torcida do Botafogo está mais animada que o time. É, e foi escanteio mesmo, hein? Aí a torcida do Belo, ó. Está tentando contagiar o time em campo. Vem aí, né? Olha lá, e eles atacam e recomponham mais velocidade com o time em campo. Ó, escanteio cobrado. Isso nem o Daniel Sobralense. E essa bola vai pela linha de fundo. Pega a 11 daqueles ali, bota a camisa do Belo. De repente, a coisa vai melhor, viu? De nova cabeçada. Estava livre de marcação. Na verdade, o Sobralense estava na bola, mas o Lúcio Maranhão chegou e tirou dele. Ah, esse é o movimento da recomposição, né, Fulvio? Que eles estão voltando. É, agora até que eles estão voltando um pouco mais desanimados. Porque a bola saiu lá do outro lado. É, agora há pouco eles iam correndo e voltavam no mesmo movimento. Ah, é, é. Algo bem ordenado, inclusive. E só para deixar claro, eles estavam em provocar aquele grupo de torcedores ali do Fortaleza. É, eles estão mais preocupados com isso, né? Olha o Doda, entregou atrás. Lá vem o Belo, lá vem Nata. É o sonho da classificação para o Botafogo. Para salvar esse ano de 2015. Complicado, turbulento. Um ano que foi difícil, mas pode terminar feliz para o Belo. Radar. Falta do Reginaldo Júnior. Agora, justiça seja feita, né? Se o time do Belo não está naquela pegada. Não está num dia de muita vibração. O Reginaldo Júnior está correndo por todo mundo. Rapaz. Rapaz, o Reginaldo Júnior caiu. E a gente estava vendo ali o braço esquerdo do Reginaldo Júnior. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. A imagem... A imagem é muito forte. O médico vai tentando ali colocar no lugar. Ah, nossa, nossa, a imagem é muito forte. Justamente no momento em que eu ia falar do esforço do Reginaldo Júnior, que corre, volta para marcar, inicia a jogada. Estava como um leão em campo. Deixa eu só atender o chamado da Ana. Diga, Ana. Era justamente para falar da questão do Reginaldo Júnior e do braço, né? Que a gente estava aqui bem atento ao lance e ao mesmo sentimento que você teve aí, a gente teve aqui ao vivo. Meu Deus, a imagem forte. É daqueles acidentes chatíssimos de trabalho que acontecem com o jogador de futebol, né, Formiga? É, e você falou de leão. Curiosamente, o Reginaldo Júnior é base do Fortaleza, né? Vem das categorias de base do Fortaleza. Foi criado por futebol no PC e foi tentar a vida. Já jogou no Campinense, hoje está no Botafogo. É um atacante de potencial, mas o lance é muito forte. A gente vê ali o cotovelo dele como se estivesse desencaixado, né? Aconteceu isso com o Jonas, jogador do Flamengo recentemente. Tem que ver até que ponto é fratura ou é luxação ou só o osso desencaixou. O fato é que a imagem é forte, a gente fica comentando e se remoendo aqui, porque imagina a dor, né? Nossa, é uma pena. É uma pena. Tem o médico ali colocando gelo e todo o cuidado, claro, para levar o Reginaldo Júnior à mata. Mas até pela forma como ele está sendo removido, fica a impressão de que não houve fratura. Impressão, né? A gente não é médico, a gente não tem... Mas quando há uma fratura, o cuidado para essa remoção é um pouco maior. Até a demora é maior, o procedimento é diferente. Diga, Ana. É só para confirmar que o Reginaldo Júnior vai ser deslocado aqui para a ambulância. O técnico Marcelo Chambusca também na hora, todo mundo chamou o médico. Ele está aqui sentindo muita dor, ele está bem perto. Mas vamos tentar aqui ver com o departamento médico do Botafogo o que exatamente aconteceu. E a gente está vendo esse senhor de óculos ali, cabelo grisalho. Ele é médico do Fortaleza, é o Cleio Maranhão. E muito legal, ele está indo lá também prestar o auxílio ali, o atendimento ao Reginaldo Júnior. Bom, e com isso, o Jó vai entrar no belo. Já está esperando ali a bola sair, esperando a autorização do árbitro. Calma, 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 calma. Uma pena mesmo para o Reginaldo Júnior, a pena para o Botafogo. E a Ana Carla, você deve lembrar bem, esse ano os times paraibanos não estão dando muita sorte com relação a fratura e luxações e algo do tipo. O Campinense teve dois jogadores no primeiro semestre que fraturaram a perna. Só para confirmar a primeira alteração, saindo camisa nova o Reginaldo Júnior e entrando camisa 18 o João Pedro. Só falando dos jogadores do Campinense, comigo, aproveitando que você falou, o Alvinho está treinando lá no ABC. A gente está acompanhando um pouco mais ABC e América. O Alvinho já está treinando com bola lá no ABC. Então está se recuperando bem daquela contusão que a gente acompanhou na Copa do Nordeste. O Alvinho faturou fibula e tíbia da perna esquerda no jogo contra o Bahia na Copa do Nordeste. Olha o jogo, acabou de entrar, vem o chute. Resviou, escanteio. Escanteio para o Botafogo. E o torcedor se anima de novo. O torcedor do Belo acreditando. E outro jogador que sofreu uma atatura nesse ano do Campinense foi o Sandrinho, um jogo de campeonato paraibano. Olha a cobrança do Gustavo. Essa bola desviou. Vai dar rebote dentro do Cazuma. Gustavo corre. Mas aí não dá para chegar. E é tiro de meta para o Fortaneza. Olha, você que é colado nas transmissões dos canais de esporte interativo na Série C. Tem que ficar colado aí também. Não é incluso, ele vai começar o mata-mata. E essa cobertura com emoção, com respeito aos clubes da Série C vai continuar, viu? E aí você vai poder ver tudo online. Baixa aí o aplicativo para o seu smartphone, para o seu tablet. Você confere jogos na palma da mão. Pega aí o seu notebook e entra direto no site do iPlus também. Faz a sua assinatura para não perder nada. Aí você aproveita também para ficar ligado na Liga dos Campeões. em todos os jogos ao vivo também, porcelante do iPlus. Olha a briga do Romário. Ganhou bem. Passou a cair. E o penalti! É penalti para o Botafogo e o Max Oliveira vai para a rua. Tomou o segundo amarelo, está expulso o zagueiro do Fortaneza. É o penalti do fiozinho de esperança do torcedor do Belo. Pênalti em cima do Romário. E vamos ver de novo se foi dentro, se foi fora. Pintou a dúvida, eu não sei não. Antes do Formiga, diga a Ana. Só aqui ouvindo o Reginaldo, enquanto ele está se preparando para o pênalti, Reginaldo, está tudo bem com você, né? Só a licitação. Ótimo. Reginaldo, só a licitação. Foi, só a licitação. Saiu do lugar ali. Aí praticamente sem condição de jogo agora. Ok, Reginaldo, obrigada. Fala. Foi o Reginaldo Júnior, Jorge, é com você. Ótimo registro até para tranquilizar todos. Importantíssimo. Formiga vai falar desse pênalti já já. Gustavo na cobrança. Fiozinho de esperança para o Belo. É um fiozinho pequenininho. Mas o torcedor do Belo tem que se segurar nesse fiozinho. Cobrança do Gustavo. Autorizado. Pé direito. Bateu. Gol! Do Botafogo! Gustavo cobrando o pênalti. A sua fé pode ser do tamanho de um grão de Gustata, mas ela remove montanhas. O Belo tem um fiozinho de esperança e se aperta nele. Gustavo cobrando o pênalti. O Botafogo está vivo. Um para o Botafogo. Zero para o Fortaleza. Mais um pacote aí. A cobrança do Gustavo. E há dúvidas. Esse pênalti foi dentro ou fora para o Formiga? Gustavo foi na bola de segurança. É o homem da bola parada. 1x0 para um Botafogo terminou desanimado o primeiro tempo. No segundo tempo conseguiu correr um pouco mais e foi pênalti. A perna esquerda do Max Oliveira estava em cima da linha e a linha já é área. Lá vem o Jó, tentou de novo. Não consegue. Gustavo retoma. E agora o torcedor do Belo vai à loucura do Meidão. Chute de longe do Alex Casupa. Essa bola passou bem distante do gol do Berna. Agora a gente falou muito do jogador agora ouvido pela Anacarfe. O Reginaldo Júnior que estava com muita entrega. Mas boa partida do garoto do Romarinho. Romarinho pelo lado do campo indo para a jogada individual. Não é nada, não é nada. Ele forçou os dois cartões do Max Oliveira. O Romarinho acreditou na primeira jogada no amarelo do Max Oliveira. E agora fez a jogada individual. Cavou o pênalti que aconteceu e a expulsão do Max Oliveira. O jogo muda completamente. Graças a um jogador que nem titular era. E pelas mudanças feitas pelo Ramiro Souza. Ganhou oportunidade ao longo da semana para treinar no time titular. Foi bancado pelo treinador e acaba mudando a história do jogo. Na base do talento, na base do improviso. O Botafogo tinha morno no jogo. E agora a partida muda de rosto completamente. Olha essa bala sobrante para o Adriano Martins. Botou no chão, tentou, não passou. E explodiu a torcida do Bela, hein? Que espetáculo! E o Vinícius Reza aí, volante. Muito provavelmente com o Auremi fazendo a zaga. Junto com o Genilson, que é o que está acontecendo no momento. O Vinícius Reza vai de mais cabeça de área. E o Auremi fica atrás. A gente já está vendo lá o Camisa 7 funcionando como zagueiro. E aí vamos ver quem o Chamusca abre mão. Entre o Lúcio Maranhão com entrega e o Adriano Martins, que está mal no jogo. Tenho a impressão de que o Adriano Martins vai perder a vaga dele no time. Ou ele pode poupar o Daniel Sobralense e recoupar o meio. Mas aí vai ficar um fã nesse meio campo criativo. Ana Carla. Confirmando só a entrada do Vinícius Reza. Vinícius Reza. Para quem não saiu. Camisa 15. Quem vai sair é o Camisa 9, o Adriano. E esse foi o segundo gol do Gustavo com a camisa do Botafogo. Semana passada ele marcou um golaço aqui. Contra o Vila 9. Um gol fundamental. Rapaz. Mas vai bater daí, direto. Primeiro vai entrar o Vinícius Reza. Primeira mexida do Chamusca. Para dar uma rearrumada lá atrás depois da expulsão do Max Oliveira. É, que era a minha primeira aposta. O Daniel Sobralense seria mais para poupar um jogador que vem desgastado um pouco na temporada. Mas o Adriano teve a oportunidade dele. Muito isolado. Pouco participativo. O Lúcio Maranhão está ajudando até mais na recomposição. O Vinícius Reza fica no meio campo mesmo. É um volante de boa saída de jogo. O Auremi vai fazer a zaga. Rapaz, o Pio vai estar ali. Pé direito. Passou a direita do gol do Remerson. Que confiança do Pio. E essa confiança que você tem nas transmissões dos canais de esporte interativo, aqui é diferente. Aqui é com emoção. Tanto faz se é na Série C, se é na Série D, se é na Liga dos Campeões. Aqui, meu amigo, é com muita emoção. Vem junto com a gente. Vem me merecer emoção com os canais de esporte interativo. O árbitro está dando falta em cima do Auremi. Foi deslocado ali pelo Nata. 17 do segundo tempo. E o Botafogo está vivo. O Botafogo está conseguindo a vitória que permite seu torcedor, permite que seu torcedor sonhe. Dois em cima do Vinícius Rez. Deu certo. Foi na Blitz. E o Botafogo tomou, mas devolveu. Ficou o Vinícius Rez mesmo fazendo a zaga. O Auremi volta para o meio. O Auremi, que já jogou de lateral direito, poderia fazer a zaga. Foi o que aconteceu no momento da expulsão do Marcos Oliveira. Ele foi lá tapar o buraco. Mas pela colocação, pela ordem do Marcelo Chamusca, vai o Vinícius Rez fazer essa função de zagueiro. E para quem está achando esquisito, né? Poxa, mas um volante fazendo a zaga. Tem o caso, por exemplo, e mal comparando só, tá? Só para dar o exemplo. O Mascherano é um volante que virou zagueiro no Barcelona. E funcionou. Não é nada absurdo. Por vezes o improviso vira efetivo. E o Ramiro Souza com o seu auxiliar ali o tempo todo. Ele está chamando mais alguém lá para entrar. Parece que é isso. Toda abertura para o Alex Kazumba. Botafogo está fazendo a parte dele hoje. Tem que torcer por um empate amanhã entre Confiança e América de Natal. Ou do máximo vitória do Confiança. E aí na última rodada tem que ganhar o América dentro da Arena das Dunas. E secar o Confiança. Gustavo, falta do radar. Gustavo infernizando aqui pela direita. Foi derrubado ali pertinho da linha de fundo. E o Kazumba vem para cobrar. Fechado. Para levantar essa bola com veneno. Boa chance de novo para o Botafogo. Fica só o radar na barreira. Kazumba levantou. Passou por todo mundo. E sai do outro lado. Incrível. Passou pegando na pequena área. O Romário quase chegou. Tiro de meta para o Leão. Olha o veneno do Kazumba nessa cobrança. E o Berna ficou paradão lá na pequena área. Não achou nada. O Charles Alves está por aqui. Falando que se o Fortaleza for para o Matamato com esse futebol. Pode se preparar que vai ficar mais um ano na Série C. A Tassiane fala que alguém vai buscar o time do Fortaleza. Por favor. Porque esse não é o Leão jogando. É um time que em alguns momentos é um pouco preguiçoso. Pela falta de necessidade do resultado. E tem muita gente cornetando o árbitro aqui. Ainda no primeiro tempo. O time paralisou um monte. Diz que 5 minutos para cobrar uma falta. E ele não deu nem 30 segundos já cresce. É uma vergonha. Tem toda a razão. Toda a razão. Realmente. Ele picota o jogo. Uma eternidade para bater as faltas. Ele termina no primeiro tempo com 44 e 58. Está muito bem observado pelo nosso amigo aí. Realmente. Quando siga jogando na hora. Chega Dudu. Vai chegando. E a gente está ouvindo o Chamusca. E agora quem está gritando é o Camilo Souza. Os dois treinadores vão gritando muito. Só para dar nome aos bois. Bruno Costa é o nome do telespectador. Boa Bruno. Super atento. Em toda razão. Olha o Pio brigando. Sem falta. Ele queria. O árbitro não deu. Sai de errado. O Botafogo parece nervoso. Auremi. Tinga. Lá vem cruzamento. Corta de cabeça André Lima. O rebote é do Melo. E o torcedor vem junto nesse contra-ataque. O torcedor acredita e muito. E tem que acreditar mesmo. Segura esse fiozinho de esperança com tudo. O torcedor do Melo. Alex Kazumba. Alex Kazumba veio aqui para a direita agora. Já vai voltando lá para a sua posição original. Zaqueu devolve. O Kazumba manobrando no meio. Com o Hércules. De novo o Kazumba. Kazumba já voltou lá para a esquerda. Zaqueu. Para o Gustavo. E o Ramiro gritou para ele. Vai Gustavo. Arranca Gustavo. Tocou curtinho. Nata devolveu. Errado. Desatenção. Daniel Sobralense. Aí tomou a pressão do Doda. O Doda segura. Consegue voltar no Zaqueu. Recomeça o Melo. Alex Prudo. Semana difícil. Semana de protesto. Salários atrasados. Paralisação. Mas o Botafogo está superando tudo isso. Gustavo. Na frente para o Romário. Gustavo tenta. Tem carrinho. Tem dividida. Vinícius resta lá. Conseguiu tirar. Daniel Sobralense. Fortaleza tem uma a menos. Fica complicada. Fortaleza. Fica com a vida difícil também. Pensando em tabela. Pegaram ali o Dudu Cearense. Fortaleza pode ser ultrapassada amanhã pelo Vila Nova. Pode perder essa primeira posição do grupo. E aí a gente está vendo a maior parte da torcida organizada do Fortaleza. Que só entrou agora no intervalo. Provavelmente estava envolvida naquela confusão durante o primeiro tempo do lado de fora. Confusão que a Ana Carla Martins relatou para a gente. Jorge. Oi Ana. O Hércules, camisa sete do Botafogo, recebeu o cartão amarelo pela aquela falta no Dudu Cearense. E vai ter mudança no Botafogo. Já já eu confirmo. Muito bem. Está aí a torcida do Fortaleza. Essa curva aí entrou no decorrer do jogo. Entrou no segundo tempo. Confirmação aí do amarelo para o Hércules. É o quarto amarelo do jogo. Quatro amarelos e um vermelho. Não o segundo amarelo para o Max Oliveira que resultou no vermelho. E o Daniel Sobraleste levou a pior ali. Está se recuperando da bolada que levou. E tem um jogador do Botafogo caído. Provavelmente com câimbras e provavelmente quem vai ser substituído agora. Está subindo a plaquinha. É o Romário que vai embora, né Ana? Exatamente. É o Romário que está indo embora. Camisa 11 para a entrada do camisa 19. O André Caçaco. O Romário já tinha caído no lance anterior. E provavelmente já não tem mais condição. Não tem mais. A gente não vai ter. Vai sair agora da partida. Correu bastante. Olha a bolada que o Daniel Sobraleste levou. O Pio subiu e acertou o companheiro. Claro, totalmente sem querer. O Romário correu bastante lá. Com ele, inclusive, quem sofreu o pênalti na formiga. Muito bom a participação do Romário. Que ganhou essa oportunidade como titular do técnico Ramiro Souza. E fez valer. Ele acabou primeiro forçando o amarelo lá do Max Oliveira. E depois, coroando com a jogada individual. Forçando o pênalti. Forçando a expulsão do zagueiro do Fortaleza. Então, a atuação individual do Romário, quando ele entrou no jogo, foi muito boa. Entrou o André, que é um homem mais de área. É um jogador mais finalizador. Inclusive, é partilheiro de algumas edições do Campeonato Cearense. Jogando pelo Horizonte. Teve várias passagens pelo futebol cearense. Mas, no Botafogo, ele sempre foi, na média, um jogador de segundo tempo. Até, inclusive, nos tempos do Roberto Fonseca. E agora, o Lúcio Maranhão, atingido, subiu mais um cartão, Ana. Eu vou só confirmar aqui com o quarto árbitro, porque eu estava vendo a alteração do Fortaleza. O Pio vai sair para a entrada do camisa 13. Bruno, já já eu confirmo o cartão. Sem problema. Deu para ver na imagem o Alex Bruno. Camisa 3 do Botafogo. Então, já já vem Bruno no Fortaleza. O Pio é o único jogador com o cartão amarelo do Fortaleza em campo. Peraí, Bruno! E a torcida do Botafogo, você está vendo ali na parte alta da tela. Pulando e festejando muito. E dando uma provocada lá na torcida do Fortaleza, né? A galera que não está muito aí para o jogo, infelizmente. Esse rapaz aí de camisa amarela ali, boné vermelho, é quem vai regendo ali o pessoal, né? Vem! Volta! É que o movimento de recomposição, ele coordena. É ele que levanta aquela placa, mantém a distância. Isso. E o Pio está doido para fazer o gol de falta dali. Arriscou e acertou o gol. Rebote! Gol! Do Fortaleza! Do Docearense! É a segunda falta da intermediária que o Pio resolve bater para o gol. Dessa vez ele acerta o gol. O Remerson não consegue segurar e o Docearense mergulha para deixar tudo igual. Um pontinho que pode garantir a liderança para o tricolor de aço. Um para o Botafogo da Paraíba! Um para o Fortaleza! Do Docearense! Bruno Fogmiga! Aí o Alex Bruno compromete, né? Ele vai para dentro da área marcando o Lúcio Maranhão sem necessidade nenhuma, né? Porque ele poderia deixar o jogador do Fortaleza em impedimento. Ele fez a falta, tomou o amarelo e ainda deixou o Docearense e o ataque do Fortaleza em condições de empatarem o jogo. Do Docearense fez gol contra confiança, agora faz o segundo gol dele no segundo jogo. Seguido! E o Pio, desde os tempos de Botafogo, que a gente sabe que ele bate muito forte na bola. Sempre foi um homem das bolas paradas. E ele foi calibrando, 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 até que não sentiu confiança no Remerson, que não é o goleiro titular do Botafogo. O Fortaleza acha o empate num jogo muito preguiçoso até aqui do líder do Grupo A. Lúcio Maranhão correu atrás dela, correu e chegou, passou fácil pelo Alex Bruno. Girou, tentou, falta nele. Alex Bruno tem amarelo. Jorge. Ana. Cartão foi mesmo para o Alex Bruno e só confirmando que o Chamusca desistiu daquela alteração do Bruno. Ele tá pensando aqui outra coisa, o Bruno já não vai mais entrar, o Pio vai ganhar aí um tempo maior dentro da partida. É, já tava engatilhada a mudança. Aí o Pio bateu a falta e saiu o gol do rebote. E o Pio tá aí pra bater outra. Fortaleza com um homem a menos, com a chance da virada dos pés do Pio. O Remerson colocou dois na barreira do Botafogo. Autorizado o Pio, quem sabe a virada, levantou direto, passa a esquerda, assustando. E o repertório do Pio nessas cobranças é variado, né? Cobrança forte, a cobrança com efeito. Pega muito bem. A gente tá falando de um jogador muito polivalente, muito bom nas bolas paradas e que faz muitas funções no meio campo. O Pio jogava no Botafogo aí da Paraíba de volante. No Fortaleza ele é efetivado praticamente como um homem de meio campo. E os números do Pio pra um jogador que foi construindo essa ofensividade aos poucos, eles são excelentes. São oito gols na temporada e sete assistências. Ou seja, participação direta com quinze gols. Fora essas cobranças de falta. Mas o Belo não desiste, tem muito jogo ainda. Doda, torcedor do Botafogo, não soltou aquele fiozinho de esperança ainda não. Gustavo, autor do gol de pênalti, cruzamento. Tirando a defesa, tirou do Cearense. O rebote ficou com o Zaqueu. Voltou no chão, preparou. Abertura pro Gustavo outra vez. Lá vem o Belo. Gustavo, mais um cruzamento. Muito forte. Sobrou com o Kazumba. Ajeitadinha pro Doda. Será que ele vai disparar? Bateu em cima do Dudu Cearense. Foi um penteleco. Hércules devolveu pro Doda. No fundo, Kazumba. Vai chegar cruzando. Pé esquerdo. Olha o desvio. Subiu Vinícius Rez. Briga aqui fora. Para o Gustavo. Tem que botar essa bola no chão. Zaqueu ficou pedindo falta. O torcedor do Botafogo tem mais uma dividida. Tá valendo no canto. Passa a esquerda. Não teve falta. Valeu tudo. E o Berna pulou pra tentar tirar essa bola do cantinho. Quase, quase o segundo gol do Botafogo. Muito consciente o Doda, salvo engano, na jogada. O Doda que, apesar dos lampejos, faz um jogo muito, muito fraco. O Botafogo sente muita falta do Jean Kleber, que ficou fora por essas divergências. E muita falta do Beto, né, atacante. Agora finalmente veio o Bruno, né, Ana? Mas vai sair outro jogador, né? Exatamente, exatamente. O Pio ganhou aí a confiança do Marcelo. Sua música continua em campo. Ele vai tirar o camisa 10, o Daniel Sobralense. Tá entrando o camisa 13, o Bruno. Discreto o Sobralense hoje, Formiga? Foi discreto. Até porque ele teve pouca aproximação, né? Quando joga, normalmente, a turma titular. Ele tem Maranhão, ele tem Everton, ele tem o Correia, que dá e se reposiciona muito rápido pra receber. Então é um time muito mais entrosado, facilita até a qualidade de passe do Daniel Sobralense. O Coso jogou no lado invertido, onde ele normalmente tá acostumado a jogar. O Bruno é lateral e entra pra compor esse meio campo de uma forma muito mais defensiva até. Como o Pio, fisicamente, parece que tá mais inteiro que o Daniel Sobralense, a aposta foi clara de segurar um jogador que vem mais desgastado, com mais minutos, e deixar o Pio em campo pra ser esse último homem de ligação. E o Bruno vai ficar um pouco mais perto até do Cearense, é um lateral de origem, e entra pra compor o lado direito do meio campo. Rapaz, e lá vai o Pio, pé de chupo de novo. No meio da rua, ele vai arriscar a distância que o Pio toma, uma coisa incrível. E o Remerson, que tome cuidado. Já, já o Belo vai mudar e a Ana vai confirmar. Pio disparou, Remerson não segura de novo. E ela vai pra escanteio, mas que barbaridade que o Pio tá chutando. Antes do escanteio vai ter a mudança, né, Ana? Ou depois, depois, né? Diga aí. Não, só pra confirmar aqui o Hércules, camisa... Hércules não, perdão. Eu vou confirmar o cartão do Botafogo. Vamos só ver o escanteio, então. Camisa 6, desculpa. Alex Casumba. Alex Casumba, mais um. Mais um na lista. Pio levantou, subiu. Genilson, tem falta de ataque. Já não tava valendo. Amanhã tem Vila Nova e Salgueiro. Fortaleza, com esse empate, pode ser ultrapassado pelo Vila Nova amanhã. Pode perder a liderança. Amanhã, aqui no IMAX, ao vivo e exclusivo, direto do Serra Dourada. Oito da noite, horário de Brasília. E agora o Nata tá saindo, né, Ana Carla? Camisa 8, Nata deixando o campo para a entrada do camisa 21, o Guto. É isso, Fortaleza, formiga. Esse Fortaleza, ano passado, fez uma dupla interessantíssima de volantes com o Correia, inclusive. Sai bem pro jogo, tem bom passe. Pode até jogar de meia. Já fez isso no ferroviário do futebol cearense. Jogando como meia, o Guto é muito bom e vai acelerar o passe. O Nata fez um jogo ruim. É um volante que também tem bom passe, mas hoje foi extremamente discreto. Então, a recomposição do Guto, ela é muito boa. Ele vai chegar à frente. É uma tentativa de não perder marcação no meio, mas de ganhar um pouco de dinâmica no setor mais importante do time do Botafogo. O final é dramático pro Belo. O Belo tem pouco tempo pra fazer um golzinho. Gustavo, um gol pra manter os aparelhos ligados, né? Um golzinho do Botafogo, mantém tudo ligado pra última rodada, dependendo, claro, de confiança e América amanhã. Se o América não vencer amanhã, é muita conta. É muito difícil, mas o Belo tá se apegando no fiozinho de esperança e tem falta em cima do Doda. Olha a bola parada aí pro Botafogo aos 33. Lembrando que o Botafogo vai chegando ao terceiro empate em casa, né? São até aqui três derrotas, três vitórias e dois empates. Sem contar com o resultado de hoje. Uma campanha ruim de só 46% de aproveitamento. O outro time tomou dez gols, contando com esse de hoje, e fez onze, contando com esse de hoje. É um Botafogo que, se não passar, e esse empate vai eliminando o Botafogo, deve essa campanha ruim quase que totalmente ao desempenho fraco como mandante. Gustavo e Kazumba, de novo na bola. Pé direito ou pé esquerdo. E o Berna colocando ali quatro jogadores na barreira do Fortaleza. Quem sabe, hein? Quem sabe o segundo? Autorizado. Quem vem? É o Kazumba. Pé esquerdo por cima do gol do Berna. Amanhã também tem confiança e América de Natal. Confronto diretíssimo. Decisão em Aracaju. Grande procura por ingressos do torcedor proletário. Casa cheia, não é em Max 2. Amanhã, oito da noite, ao vivo e exclusivo. Pra gente facilitar o entendimento de quem vai acompanhar o jogo, é simples. O América ganhou, define os quatro classificados. O América garante vaga se vencer e chegar aos 29 pontos. E aí o confiança não teria mais como chegar aos mesmos 29. Então é simples. O América amanhã joga por uma vitória. Ganhou, um abraço. Fechou a conta dos quatro do grupo A. E saberia se só na última rodada a ordem. Guto, levantamento, condição legal. Defesa tira. Importante lembrar que Fortaleza tem 10 em campo. Zagueiro Max Oliveira foi expulso. Lá vem Gustavo. Olha o cruzamento. Destino quase contra do Vinícius Reis. Ricardo Berna segura. Que final tenso no Almeidão. Agora o Guto sentiu. Ele fez a falta em cima do Pio. Os dois ficaram sentindo lá. O Pedro Augusto participa aqui com a hashtag Série C no Emax. Fala mesmo com todos os problemas, estão deixando o Botafogo sonhar. Estavam, né? Porque o Fortaleza já empatou. E aí duas mensagens que se contrapõem. O Radamés Melo fala pior jogo do Fortaleza na Série C. Muito preocupante. E logo em cima o Totonho lá para o Vítera fala. Vale lembrar que o Fortaleza está jogando hoje com o time desfalcado de vários titulares. Então você tem aqui o lado, o copo meio vazio e o copo meio cheio. Na mesma timeline. É, eu entendo o torcedor que considera o desempenho preocupante. O torcedor que certamente está... Vamos ver o Tinga. Cruzamento rolou errado. O torcedor que está ressentido pelo que aconteceu nos últimos anos. Mas o Fortaleza está classificado, né? Claro que briga pelo primeiro lugar, mas está guardando mais também. Passe Gasteiro errado. Genilson bloqueia. Uto na marcação. O Dorna chega para atirar do Pio. Mas o Pio briga de novo. Vai para o chão. E sofre a falta. Falta cometida pelo Hércules. Sem pressa o Fortaleza. Vai levando um pontinho para casa. Olha o lançamento, segura o goleiro. Mas, se o Vila Nova vencer amanhã, ele ultrapassa o Fortaleza pelo número de vitórias. Fortaleza, mesmo que esse empate, pode perder a liderança amanhã. Os dois ficariam com 33. Fortaleza e Vila. Contando, claro, que o Vila vence o Salgueiro já eliminado. O Vila iria 10 vitórias. O Fortaleza tem 9. Casumba deu no fundo. Guto pequenininho. Chegou o campo. Acabando. Acabou. Tiro de meta para o Fortaleza. Na sequência, tem o fim de papo. Assim que terminar, Botafogo da Paraíba e Fortaleza. O fim de papo vem aí. Com o comando do Leonardo Baranho. Os assuntos do domingo. A rodada da Série A. A vitória do líder Corinthians. A goleada do vice-líder Atlético Mineiro. O Vasco respirando por aparelho, saindo da lanterna. O Coxa ganhou o Clássico, ganhou o Atlético. Tem tudo isso já já no fim de papo. Segura o Coxa do Ney Franco, hein? Que beleza. Ganhou do Flamengo e ganhou do rival Atlético na mesma semana. Olha o Gustavo. Entregou atrás. Aqui é o 37 e meio. E o Raminho está gritando para o Gustavo para ele passar. Que bom, não na frente. Pintou. Salva, Berna. O chute do Jô. Condição legal. Uma baita bola enfiada pelo Buto. O Jô quase fez o segundo. Para levar mais. Esse canteio para o Botafogo. 38. Vamos ver de novo, ó. Tem alguma dúvida sobre a condição do Jô e o Berna. O Berna quase se complicou nessa bola, hein? Kazuma. Tem que ser do capricho para o Botafogo. Pé esquerdo. Levanta o olho, desvio. Passou pelo André Lima. E aí o contra-ataque pode pintar. Radar. Lá vem o Leão. Tenta botar na frente. Falta. Falta cometida pelo Dota. Chegou empurrando o Bruno. Vai ficando dramática a vida do Botafogo. Botafogo vai dando adeus a Série C. Vai sendo eliminado da penúltima rodada. Vai ficando sem chance de continuar sonhando. Radar bateu curtindo. Bruno. Quem sabe a virada do Leão. Rolou. Aí a marcação chega. Gustavo afastou mal. Rebote do Radar. Perde dividida para o grupo. Pequenininho ganhou mais uma. E aqui vem de novo o Belo. Boa bola para o Alex Kazumba. O torcedor vai junto. Kazumba. Já no campo de ataque. O Guto ficou aqui embaixo. O Dota ficou embaixo pedindo. Guto. Vem o tijolo para ele. Dota. Recolhe. Guto. Bota no chão. Pensa na jogada. Faz a abertura. O Gustavo aparecendo demais aqui pelo fundo. Ele prepara mais um cruzamento. Olha o desvio do Jó. Tem falta de ataque. Já não está valendo nada. Que drama para o Botafogo. Quase 40 minutos. E realmente da imagem dá para perceber. O Jó empurra o Genilson. Olha o Ramiro Souza aí. Nervosismo à beira do campo. O Botafogo tem um a mais. Não está conseguindo prevalecer com essa superioridade do Mérica. Saiu na frente, mas tomou um empate. Empate que vai tirando o Botafogo da competição. Um golzinho aí no final mantém o Botafogo vivo. Não desliga os aparelhos. O coração está batendo ainda. Olha o Doda. Boa passagem do Kazumba. Enquanto o coração bate, o Botafogo corre. O Botafogo respira. O Botafogo briga. Olha o Doda. Do meio da rua não dá para o chute. Tentou lançar. Corte do Vinícius Rez. Sobrou pelo Alex Bruno. Tem uma força no ataque também. É pressão total. Gustavo. Lá vem ele. Para mais um cruzamento. Levantou. Olha o desvio. Pintou. Traga saco. Não pega bem na bola o Jó. Parou em cima da linha. Kazumba. Aí chegou o corte do Pio. Que desespero. É escanteio. É escanteio isso aí, né? Não desiste da jogada. Escanteio vai o Alex Kazumba. O Ramiro passou o recado aí para o Jó. Não desiste da jogada. E não é para o Belo desistir mesmo. Enquanto o coração está batendo, não dá para desistir. Kazumba levantou. Passou por todo mundo. Vai sobrar aqui fora. Que pressão do Botafogo, hein? Gustavo. De novo levantou. Olha o desvio. Bate, coração. O Belo está vivo. O coração está batendo. Enquanto ele bate, não dá para desistir. Chora de prevenção. Está saindo do Pio, deu um toquinho. Renovendo montanhas. O Botafogo tem várias para remover. Está remover na primeira hoje. Acredita, Belo. Foz para o Botafogo. Pum para o Fortaleza. O Berna saiu esquisito. E o Lamiro tinha cantado para o Jó antes do escanteio. Não desiste da jogada. E ele não desistiu para o do Flamengo. O Botafogo está vivo. O Fortaleza, na bola parada, faz muitos gols, mas também sofre muitos sustos. O Berna saiu na dúvida e o Jó não teve dúvida nenhuma. Até porque nesse momento de reta final do jogo, o Botafogo não podia titubear. Não podia vacilar. O Jó entrou para isso. Entrou para melhorar a qualidade do ataque. Entrou para ser uma cartada do técnico Ramiro Souza. E é premiado. O mérito dele, falha do Berna, o Botafogo volta à disputa, volta a ter chances matemáticas e volta a precisar apenas secar o América de Natal. E o Fortaleza mexeu na na cama. Mexeu sim. Entrou camisa 18, o João Pedro na vaga do camisa 22, o Dudu Cearense. Última troca então do Chamusca. Enlouquece o torcedor do Belo. Olha que reta final de Série C. Que presente para a cidade do Aymar, dos canais do esporte interativo. Que rodada foi essa, hein? Com o Barani ganhando o open de maneira heróica. Com a portuguesa, gola no Rio de Janeiro, com a mão lavada, com o Botafogo. Agancão, uma vitória no sufoco, passando o líder do grupo. E nós vamos ter uma última rodada fantástica na semana que vem, com certeza. E a rodada não terminou essa penúltima rodada, porque amanhã tem confronto direto, confiança em América. Confiança numa reação incrível. A América pode se classificar amanhã, respeitada nessa Série C. É muita paixão, é muita disputa. É o sonho de grandes torcidas. O sonho do Guernacor com a Série B. O sonho do acesso, de subir as escadinhas de novo, de subir os legais para a Série A. O sonho da dignidade, de reconquistar o respeito. O sonho do Guernacor, que ainda são gigantes. E na vez a Zumba, cruzamento. Ela passa, muito comprida. Mas correu atrás dela o André Casaco. Jorge chegou na linha de fundo. Protegeu bem. Entregou atrás, por Gustavo. Pensando que esse é o gol. A festa do tempo até completa. Vamos ver, o Ailus faz o gol. O Bicot tocou para ele. Ele mandou para bem longe. O topado é pronta de Duretus. E não levou o desaforo para casa, não. Os dois trocaram empurrões. Os dois trocaram empurrões. O Hérfores queria o passe. O Gustavo quis chutar. Reclamou. O Gustavo retrucou. E os dois trocaram empurrões. Não pode um negócio desse, né? Eles estão do mesmo tipo. O tipo está ganhando. Está brigando pela vaga. Está conseguindo uma vitória heróica. Não é hora disso. Mas, pelo menos, o time está mostrando uma vantagem que não entrou em campo no primeiro tempo. Aquele vatafogo apático agora parece que se importa. Então, de fato, é feio. Está errado. Mas dá, pelo menos, ao torcedor a imagem de que tem jogadores em campo que se importam com a situação. Porque depois da greve da sexta-feira e da forma como o time atua no primeiro tempo, o torcedor estava achando que, poxa, eles jogaram a toalha e a gente não. A gente até chegou a brincar no segundo tempo, que a torcida parecia que o time atua. Não é o que acontece agora no final do jogo. Mais quatro minutos de o Gustavo. Não é bom o jogo, hein? É grato mais forte nesse final. Já passamos os quarenta e cinco. E vamos até quarenta e nove jogos. O plaquinha então subiu por quatro minutos e o Gustavo merecidamente amarelado pela falta que fez do Bruno. Que reta final é essa? E olha quem vem bater, é o Pio. Aí o torcedor do Botafogo já fica apavorado. O Pio tá com o pé calibradíssimo hoje. Lá vem ele. Alcorizado, jogou lá dentro. Tira a defesa, tira a defesa, o Gustavo vai pegar mais o domínio. Já manda lá para o outro lado, na direção do Moda. Quarenta e seis. Agora, no segundo Botafogo amanhã, seca o América de Natal. E na última rodada vai pegar o América lá na Arena das Dudas e seja o que Deus quiser. Só tem decisão nessas rodadas finais da Série C. Que campeonato fantástico. No quesito emoção, impatível nesse segundo semestre, hein? Kazumba já já tem um fim de papo para falar muito da Série A, hein? Para falar dos jogos do domingo da Série A. Vitória do Corinthians do Clássico, a vitória do Galo. Oleada contundente em cima do Flamengo já já se termina a Série C. Com o comando do Leonardo da Rã. Nadine Covino, torcedor do Botafogo. 2015, um ano sofrido. A campanha na Copa do Nordeste foi muito ruim. Foi uma decepção. O título do Campeonato Paraíbal não veio. Problemas financeiros, teve greve essa semana. A vaga na Série C por um fio. Mas quem sabe o fim de ano feliz para apagar todas as frustrações. Chute de longe e essa bola vai por cima. Futebol tem o poder de transformar tudo, né? Em um jogo. Às vezes um jogo basta. Para consertar o ano inteiro. Para salvar o ano inteiro. Deu uma bola ali o André Caçaco. E o Fortaleza vem. Mesmo com um a menos. O torcedor queria um toque no verso do Pio. A arbitragem não conseguiu. O Pio apertou. A defesa tirou. 47 a 40. E que esses jogadores que sofreram represálios durante a semana da torcida do Botafogo não sejam encarados como vilões. porque fazer greve por não receber salário é um direito. Pio chegou no fundo. Mãozinho que vale ouro para manter o tricolor de aço na liderança. E a jogada do Pio pelo fundo. O grande nome do jogo. O do Solaranhão. O atinheiro que o torcedor do Fortaleza quer que ele seja. Quem sabe desencantando do momento certo para o Leão. Dois para o Botafogo. Dois para o Fortaleza. Que jogo. Bruno Formiga. É. E o torcedor do Fortaleza vai se acostumando a gols no finalzinho. Quem não lembra do gol do título do Cassiano que deu o título ao estadual esse ano. Em cima do Ceará. Oito assistências do Pio na temporada. Sétimo gol do Lúcio Maranhão. Muito cruel com o Botafogo que achou a vitória. E agora sofre a decepção do empate. Numa semana conturbada onde eu falava. Os jogadores não podem ser crucificados por buscarem o direito. Que lhes foi tirado. Que é o salário em dia. E eles honraram a camisa do Botafogo. Brigaram no segundo tempo. Conseguiram a vitória que escapou pelos dedos. Porque o Fortaleza no talento achou o empate num jogo até preguiçoso do Fortaleza.